...de não ser notícia, entendeu, no jogo. Vai, peraí, peraí, é? Não sei o que vai ser, porque agora mudou um pouco, agora ficou mais cruel o negócio, mas... É, já tem umas 100 mil pessoas já, eu acho. É, mas é pouco então ainda. É pouco. É pouco, sim. Tá, mas não tinha um milhão a outra? A outra chegou a ter um milhão, daí... Só que era uma página, né, não era um grupo, né. Ah, que pena. Daí, denunciaram muito e aí caiu o cara. Sim, é, 100 mil, né, cara. 83 mil, menos. É. É pouco. Mas vai ser pouco, não vamos ver, vai complicar. Mas é bem amos, pesado, eu já. Ah, tá louco. Aquela, o que teve hoje, com a Marielle, foi vincular também. 2009, 2019, meu, chacau. Cara, tem duas partidas em segundo hoje. Cara, é difícil ficar em segundo. Esse aqui eu ganhei uma. A primeira partida que eu joguei eu ganhei. Depois joguei a outra, fiquei em segundo. E agora eu fui em segundo de novo. Acho que eu fiquei hoje em segundo uma partida também. Ah, que maior. Ai, as duas partidas eu ratiei e fiquei em segundo. Cara, não era melhor do que eu. A última, agora, acabou meus materiais. Eu caí muito do alto, porque a 50% estava fechando e perdi um monte de vida. Ele me deu um tiro de bazuca lá de cima, não tinha mais material e matou. E a outra eu morri, ah, depois de ter feito mais o difícil, consegui subir até a altura que fora estava. E acabei morrendo na tempestade agora. E o que eu vi aqui, oh? Eu vou ver que caia aqui, oh. Ah. Eu vejo uma boneca. Uhum. E você? Mas, tá escrito, oh. Não sei se eu fosse um balão, mas... Aham Aqui fora tu já viu tudo Aí sim E aí 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 Cala a boca cachorro Meu Deus Ah Como é que foi nunca que eu vi isso aí Ué Como é que não virou meme isso aí Ué cala a boca cachorro Eu disse Quando eu disse que eu ia voltar Sim Eu não entendi o que ele falou Eu falo grego Eu falo grego Aramaico Latim Sim Não E aí 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 Dobra Sobra Sobra Dez mil dólares E aí E aí E aí Olha aí Olha aí Agora sim Agora sim Sobra 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para tem uma aula com ele Seja lá do que for... Que massa que não deve ser Que aМeta caras... Calma. Nossa o que tu fez Voltei, voltei. Eu vendei construir e pular aqui embaixo, né? Não, é do teu lado direito, cara, meu. Ah, eu não acredito. Sim, eu vi que tu tava do lado errado. Cai aqui. Ah, claro que eu fiquei virado pra lá. Ah, não. Eu vou dar um tiro de bazooka nesse cara aí. Ah, meu, que viagem. Achei que eu era caixão lá da frente, cara. Que lixo. Agora que errou a tua. Aí, ó. Se não me matar, eu vou explodir tudo. Ó, ainda tem um atirando, cara. Que raiva. Sei lá, acho que esse aqui foi que eu atrasou. Não, ali, ó. Bom dia. Eu tirei na parede pra dar um dano pra baixo O cara consegue desaparecer Ah não, ta aqui, ta aqui em baixo Toma Ah, tem um escudinho aqui Tô tomando nenhum escudinho Que droga, eu ia tomar aquele tiro lá e ficava feliz ali, achando que tava protegido Sim, eu vi que tu construiu, faltou um lado Faltou um lado na minha cabeça, não tava faltando nada Droga Aliás, coisas eu tenho que botar tudo Tu andando na tirolesa e construindo tudo pro lado contrário Tem umas armas aqui ó Opa Isso Eu não consegui ver da minha cama, acho que é de longe Tem um riqueiro de caça aqui na outra montanha E tem uma daquelas metralhadora nova Olha lá, roxa Tá Tá Nossa Pois é, eu não sei de onde é que tá vindo esse tiro aí Daqui a pouco ele vai me acertar e eu vou cair morto porque eu tô mal Ah, eu... Ah tá, eu acho que tá vindo o LED 150 Não tem certeza não, não sei Não tem certeza não, não sei Ah, vamo lá prosseguir Tinha que achar umas vidas, meu É Não tinha... Ô meu, tinha atadura lá do outro cara Agora deixa Ah, eu não sabia Deixa, vamo achar aqui nas casas aqui ó Que as casas não foram luteadas ainda Eu achei que tu tinha pego e usado aqui lá, mano Não, 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 eu não passei até Ih, ficou novo Ih, ficou novo, né Ih, ficou novo, né Que torrido aqui E ai que não Aqui deve ter Ah, mas tá fechando Que coisa Que boneco horroroso esse aí É o monstro da neve Como boneco horroroso É o Yeti Abominável homem das neves Aham Não, não Esse é muito feio A galinha Legal Ô meu, tem um escudo de 75 Que dá um pouco de vida também que nem tu chama Tá Tá Sobe aqui Meu Deus, e essa escar dourada aqui, esse negócio que eu não fiz? Não é, é um revolver dourado, não é? Não, é uma tindada também Ah, pode pegar ela, eu tô com uma M16 azul Eu tô com uma azul também, eu não vou pegar Tá, então eu vou pegar Nossa, tá pra federar também Eu 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 abri aí e me escondi Cuidado Cuidado Na tempestade Sim Ah, tem carinha lá velho, ó Ali na tempestade vindo pra cá, ó Eita, legal Vamos poder matar eles Ness Tô tomando dano lá, pô Opa, quase tomei dano também Cadê? Ele veio ainda? Sim, então vem matar Deixa pra mim então, que eu tô indo pelo outro lado, pô Cercado já Derrubei um O outro tá de do outro lado Não sei se O outro tá de do outro lado Que me aporte aqui Não sei se Um 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 Tô tentando chegar aí Toma Bloqueei o tiro dele E mesmo assim atravessou a parede E deu dano em mim, meu Tá bugado essa merda, seu jogo Uma vez acontece isso Deu dano nele, do outro lado da parede Ele me incomoda Que droga Quando eu consegui chegar lá, vocês mataram Esse cara era bom Eu tenho duas armadilhas Ah, eu quero Tu não tem atadura, né Nada, né Eu acabei de ver a atadura, né Não, a gente tem que ir Eu tô com uma fogueira Eu posso pegar depois Não, não dá tempo Vamos embora Ah tá, se tu consegue trazer pra ela Não, não, a gente vai acompanhar ela Eu tô tranquilo Acabou, eu não vou mais Vem cá, vem cá Ah tá, tá, tá Tá, vai, pega de volta Corre, corre Vai, vai Por favor Tá, pra onde é que nós vamos ir, cara Pois é, vamos lá Pra um entreveiro ali Pode ser Vamos aqui, ó Vamos tentar ir no alto aqui E torcer pra ninguém vir Até eu conseguir me curar aqui, ó Que onde eu tô vindo Nessa aqui Ninguém vai comer o que, porra Me larga pra tudo Ó Tá Que aí, ó Me larga a bala de... De... Se tiver bala de bazuca e bala de metralhadora Eu também não tenho Ah, quantas tu tem de bazuca? Zero Tá, eu vou te largar um pouco então Eu também tenho Ah, e metralhadora eu tenho muito aqui Eu tenho 12, só Agora sim Tem um cara dando um tiro por aqui de sniper A gente tá super bem aqui Ah, acho que eu tô de lado da casinha Eu tava te matando lá Eu vou abrir um pouco mais Esse nosso bagulho aqui Calma, só Eu ia atirar Depois da bazuca eu matava Matava não Opa, tu... Ah, tá, ó Tem duas ataduras aqui Se eu conseguir ler Eu não sei que apareçando Cadê as ataduras? Olha atrás, tem duas Tô tentando ver cadê os caras Tem duas dupla e meia Para nós No internet Eu vou fazer igual carinha do círculo de fogo Não faz Porque eu não vou acertar Facilio Light Ele é um herói russo, né, cara Aquele filme é americano Mas ele é russo? Ele é russo Sim, ele é russo Mas ele é russo da resistência De Stalin Stalingrado Ele é da resistência ao nazismo Sim Mas é tipo É que ele é em inglês o filme Mas eles falavam tudo russo Que nem o... E naquele filme Eles homenagearam Aquela mulher também Ah, ela também É importante A mulher, cara Tu pesquisou ela ali Ela foi a mulher Que mais matou gente Com sniper Na guerra É? Matou... Ele tipo Ele matou Sei lá 700 e pouco Mil, cara Ela matou tipo 300 Era uma demônia Olha os caras se matando Ali eu não tô atirando Eles tão atrás da montanhazinha Ali, ali, ó Tão subindo Tá vendo eles aqui agora Eu vou tentar Ah, estudei aí Sendo o dedo Então sento o dedo Nessa forma Ele subiu? Na montanhazinha Te liga Ah, meu Podia ter acertado Olha lá Lá tá ele Sendo a montanhazinha Agora é o momento Ah, pulou de volta Pra baixo O que ele fez? Ele caiu Ele tá ali embaixo Ele tá descendo Não tô com medo De ficar aqui Não sei como é que Sei como é que não Opa Tem gente aqui Tem gente aqui Boa Cadê o outro cara? Aqui também Toma Boa Tem uma gilha por aí, né? Sei lá, cara Tô favorado Eu mesmo Matar Só foi atentado Que matou os dois Ah, foi Pera aí Calma, calma Eu tenho dois mini Aqui Ah, pera aí Agora eu tenho seis balas de vazio Se eu peguei alguma Que se eu quiser Não Tô Tô legal Só tem mais uma dupla Ó, tem uma escada aqui Eu tenho dois jump A gente usa pra ir pra lá Cadê o outro cara Que matou Tu sabe onde é que foi? Foi tudo aqui Meu, cuida que já trepa Em algum lugar aí Com medo Não, aqui embaixo nada Tá, nós temos que largar Vem comigo aqui Tá, calma aí Também Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Cuida que tem trepa Em algum lugar Eu posso levar Não, mas não é Ah, tá dura Tá dura Eu posso levar também Fechou Pra mim Tá E agora Vamos largar, né? Toma Cara Não era melhor Não era melhor Espera aí Bata um cara Ai Tive que recarregar Não acredito Cuidado Tempo Ó o cara Que dano Ai Meu Deus Vamos morrer Já vai morrer Já vai morrer Cadê Eu tô doendo Uma bazuca Eu acho Nossa Que curio A hora que eu achar ele Eu vou dar no bazucato Não, já sei Ah Morreu Eu morreu Minha Doi ele Ele tá bem mal Surtei um tiro de bazucano Vai indo pra safe Vai subindo a montanha Não, não, não Boa Meu chapéu Eu acho que é engraçado Caramba Tu matou 4 caras Eu matei 3 Que merda O cara era um demônio Eu não conseguia Atacar ele De jeito nenhum Tu vai pra safe Não, não, não Subindo embaixo de mim Eu só esperei ele aparecer E dentro do bazucano Ah Eu vou gravar pra novo